Fala galera do Coreia Que Que Fala, é o Mrs.Kendira, mais conhecida como Kendi, trazendo pra vocês mais um vídeo de Call of the Wild E aqui comigo tá a Kiara Oiê E a gente vai ter que começar tudo de novo porque a gente meio que resetou as waves, então... Vai ter que... Obrigada! Meu cabelo tá coisado, tá crescido Tô parecendo o Melo do Death Note Não sei porque, mas você... Pô tartaruga, você tá me lembrando manteiga de amendoim Manteiga de amendoim É, seu cabelo tá estranho, não era dessa cor Tá, vamos começar É, eu errei na pintura, errei na pintura Vou colocar a contagem aqui, a gente vai ir fazendo a primeira wave Certo Ah, tá normal, ó Seis minutos Não tá normal, não Ih, rapaz Por que não tá normal? Porque era cinco minutos e trinta segundos Tô preocupada, acho que já embichou Ué, então bora lá logo Ai, meu Deus, tem que farmar, né? Deixa eu pegar a pedra Tem que pegar a frutinha É, pedra também, meu Deus, eu não fiz a cerca Não fiz a cerca, esqueci disso É, calma, eu vou pegar a pedra aqui Então eu pego o quê? Pé também? Pega a pedra, madeira Eu peguei, eu peguei um pouquinho de frutinha também Ah, eu pego algumas também Vou pegar algumas aqui também, enquanto você pega a pedra, então A gente precisa de narcótico pra tomar um bichinho Ah, pra quem não viu A Kiara tomou duas tartarugas E vocês verem lá no vídeo dela Que era pra você ter uma ideia A qualidade do meu jogo tá tão ruim, tão ruim, tão ruim Que eu não consigo ver a casa daqui Ué Então, galera, deu um problema no meu PC E eu só posso jogar na qualidade razoável Jogável Ó, se você quiser pegar a frutinha Pega a frutinha Ah, tá aqui na casa Porque eu tô pegando bastante pedra Aham, tô pegando frutinha Aí depois você me passa as pedras e eu faço as cercas Peraí, peraí Pior é o peso, né? Acho que eu vou com a peso Ah, na verdade a gente vai ter que ver qual... Como que vai ser a wave agora Acho que normal, não sei Espero, rezo por Jesus Tô rezando desde hoje de manhã, então Vai que né Nossa, tô level 50 ainda, que tristeza Também, tô nível 50 Tem um ponto pra colocar Nossa, peguei 81 narcobergas Tartaruga Isso é, nossa, obrigada Ah, tem que fazer as células da tartaruga Que tem aí Tem? Deixei fazendo ontem em cimento É, cimento? Hum Ah, pera E tá no mortal impresso, só pega aí Na verdade Tá aqui mesmo Pelo menos usa a tartaruga pra fazer a wave Será que ela pega fruta? Sei Vou usar a babauga, gente Às vezes você vai andar de babauga Bom, espero que não esteja travando ou picotando Ou qualquer coisa do tipo Mas se tiver, desculpa, gente É o meu PC que sofreu um choque térmico e agora... Eles não entenderam, picotou Ah Vai cortar justamente nessa parte que você falou Pior que uma vez Pior Ai, gente Desculpa Ai, gente, desculpa Eu sou trouxa Sou trouxa mesmo Ai, acontece Ai, caraca Nossa, eu coloquei tudo na smith, né? Ah, faz na mão Nossa, rapaz Eu sou muito craftadora Eita Tô quase cheia de pedra aqui, hein? Opa, a menina tá cheia de pedra Menina Cheia das pedra Você quer a tartaruga cor-de-rosa ou a marrom? Ai, que bicho que me mordeu aqui Não sei, me deu um susto Ah, me prendi Vou pegar a tartaruga cor-de-rosa porque ela é cor-de-rosa Essa é a farma-fruta? A vida, um pouco de milename, de spit Chichi Nossa, as tartarugas não param nada, sabia? Param? Não param nada Ah, param É, não Não por nada mesmo Porque quando domou a gente parou A tartaruga Farma-fruta Maior descoberta da minha vida Pera, eu já tô voltando com o pé aqui Pé pesado Chichi, eu nunca tive uma mamã Ai, minuto Ai, eu tenho minha tartaruga também Cadê? Eu coloquei essa na janela Cadê? Eu coloquei essa na janela Aqui no... Ou mortar Mortar Nossa, tem muita fruta Porém, o que parece? Narcótico Narco Narcótico A gente vai ficar bolada, bolada ou não Tem muita frutinha aqui Eu não sabia que tinha tanto Kiara, graças ao meu jogo Que tá com a qualidade reduzida Agora eu tô vendo que tem muita moita aqui perto de casa Sim Eu não sabia que tinha tudo isso de moita Eu achei que era grama Fui iludida essa minha vida toda Caraca, mas tartaruga forma bastante É um track Disfarçado Galera, vamos farmar Eeeeeeey lag Então Kiara, acho que falta 3 segundos? Não... 1 minuto e 3 segundos? Acabou a estamina Estamina ruim, amiga? É 1 minuto É 1 minuto Caraca, peguei 515 Kiara É... Tartaruga é bolada O cimento? Onde você fez? Ai, desculpa Eu tinha guardado na Smith, mas não foi Eu tinha... Deixa eu guardar aqui, real Pronto Vai precisar só de um tequinho Coloquei tudo aí Mil desculpas Beleza Me bate, Kiara Me desculpa, Kiara Tá... Metal Ué, tá com pouca carne aqui, é? Não, tá com bastante É, falta fruta mesmo Ué, eu não tinha colocado pra fazer 50? Estranho Não Não Acho que eu boiei na... Não sei Não sei o que que aconteceu Colocar aqui em cima da cana Opa Eu... Ai, meu Deus Eu já peguei Foi a sua tartaruga Fecha a porta, fecha a porta Ai, meu Deus Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu entrar na minha tartaruga Entrar na sua tartaruga Calma, calma Quanto de vida que ela tem? Vamos colocar só a menina A minha tem mil Olha os macacos, véi Com pistola Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Eu não desci 4 Eu acho que eu vou descer mesmo, né? Porque a vida tá difícil Ô miga Ou esses macacos são invencíveis Ou a minha tartaruga até é muito ruim Você não tá nem batendo É isso que eu tô percebendo Não, eu tô assim, eu tô dando 51 Eu tô batendo nos seus Bate nos seus que eu bato no... Bate nos... É, bate nos meus que eu bato nos seus Tá Assim dá certo GG É, a tartaruga tá com topo Falta um Falta um, não Não, a gente tá indo pro rank 2 Aê A tartaruga A tartaruga tá 6 e 30 A tartaruga tá sem estamina Ah, gente, entendi por que eu não conseguia ver Esse círculo me atrapalha a minha visão Ai, caraca, com a velocidade dessa tartaruga eu fico até deprimida Ah, é eu que upei Bora, tartaruga Tá bom, eu entendi Ah, eu upei também, rapaz Tá, vida E... E... Oi Oi Uma coisa melhor que eu trouxe pra você Por favor Você trouxe o que? Preda? Preda Tá É pra eu fazer o cercadinho? É Mas é o de casa ou pra gente pegar algum bicho? De casa primeiro Eu acho, não sei Calma aí, quanto tempo tem ainda? Não sei Eu vou dar uma volta aí enquanto você vai fazendo esse secadinho Já que você faz rapidinho Tá Mas você trouxe... Você colocou a pedra onde? Tá no mortar Porque eu deixei fazendo... Um pouquinho de cimento que tinha sobrado aí de queratina Tá Mortar Ah, tá fazendo aí, né? Mas onde? Ah Nossa senhora, eu fiquei pesado Quanto de peso? Nossa, passou muito Pronto Não Isso, tô andando Isso que importa Eu tenho que... Tenho que perder o dinossalgate, né? É... É bom Poder tomar alguma coisa, pelo menos a gente prende E agora? Pô, eu aumentei bastante a estamina Agora tá uma beleza Tô podendo não correr E... Legal Tô pensando até onde que eu vou Ixi, mano E a tartaruga não me aguenta Acho que eu vou colocar aqui Aqui, pronto Porque a tartaruga tá me atrapalhando Quanto vai ficar aqui Nossa Era uma nuvem, amiga Tava no sol Eu não falei nada Não sei se você é de... Não tá, né? Não tá, né? Se você for igual o The Eyes, eu não duvido de nada hoje em dia Nossa Colocaram esse plunge, velho Ó, tem um Rex aqui, peraí Tá, eu quero... Será que dá pra derrubar um Dex? Um Dex? Um Rex? Você quer derrubar um Dex, amiga? Eu não sei Acho que dá Se a gente conseguir fazer os Baragui Tem dois Peraí, vou ver um aqui Meu Deus, tem um Rápido Tem um Cavalo Tem um Cavalo Tem um Cavalo Tem um Cavalo, uma Zebra, nível 32 Ai, meu Deus, o Rápido Opa Por que que eu não consegui colocar? Eu achei que o lag tinha sido comigo, né? Do jeito que eu tô travando Nossa, velho, tá travando? Nossa, eu acho que eu coloco errado Mas o que vale é a Intention Ixi, não, coloquei muito errado Fica Ai, ai Nossa Senhora, fala um monte logo Ai Nossa Senhora Quanto tempo aí? Quanto tempo aí? Ai, pior que eu não sei Peraí, eu tô pesada Dois minutos ainda? Dois minutos e cinquenta segundos Tem um 65 aqui Calma E tem... Uau, tem um nível 4 Uau Vamos Onde está o Rex level 4? Ah é, não está comigo Opa Pra fazer o Rex nível 4 parar de me bater, diga Rex, pare com isso Rex, não pega Rex, não morre Eu vou tentar levar os dois Pode levar os dois juntos? Você que sabe Você consegue fazer tudo aí juntos? Poxa, eu atravessei o gerador Vica, você consegue já fazer as coisas? Não dá Não dá, tem um Rex na tartaruga Quê? Tem um Rex na tartaruga Leva 84, socorro Travou o jogo Meu Deus do céu Mata Mata Meu Deus do céu Ele está atrás de mim Então, acho que não dá pra eu fazer tudo de uma vez Tá, então eu vou deixar eles aqui Eles estão no lugar que eu acho que eu sei onde está Mano, o Rex está me ignorando Me ajuda A manta está me batendo Nossa, o tartaruga vai morrer Eu estou longe, eu estou tentando chegar Ele quer morder a tartaruga com toda força, fogo e fé Eu vou matar o Rex, mas ele não larga da tartaruga Meu Deus, vem cá Ai, ele me mordeu Ai, que ódio desse Rex, meu Deus Eita rapaz, ele me morde no pé? Nossa, eu vou morrer Tô tentando chegar, tô tentando chegar Eu mormar, não perco a tartaruga Ô, perco Que hora a tartaruga vai morrer Então, eu estava tentando chegar Então, ai, ai Cadê a outra? Ah, amiga Então, a outra tá bem, esse é o problema Tá, a gente pode... Ih, Gabi, ajuda de novo, ele tem que pegar o teu tartaruga Ai, ele me mordeu Nossa senhora Nossa senhora Sai de perto, sai de perto, sai de perto Sai de perto, tá até o porrete que eu vou bater você com o porrete Nossa senhora, tira a tartaruga daí Ah, tartaruga O Rex recuperou vida Nossa, o Rex recuperou vida Que vacilo, ele tá sangrando Tartaruga 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 Cadê o cara morreu? Cadê meus itens? Ai, eu vou morrer dentro da água Nossa, achei meus itens Ai, caraca, eu vou morrer pros bichos da Wave Socorro Já Uma menina Uma menina Calma aí Ai, Jesus Nossa, o prano Falou muito bom, pra ser verdade Mas é, a tartaruga foi porque o Cucu ia pegar a semente A semente não, não é a semente É... Nossa, o que que a tartaruga faz mesmo? Fruta Tô passando por um mau bocado aqui, nossa, eu tô no micro rápido Como é que eu tô chegando? Não Tô tendo que dar a falta Só não quer que eu leve um Rex aí também pra ajudar os bichos, né? Eu meio que quero Eles não se batem Uma coisa desse mod é que eles não se batem Nossa, velho Cadê os bichos? Matei a maiorinha Ai, tá falando da passando por um mau bocado Claro! Se você ver meu vídeo, você vai ver, era tudo que... Eu bati no seu pé Só falta um? Não, passou tudo, graças a Deus Eu tava passando por um mau bocado Você não tá vendo? Eu tô na... Na melda Será que dá pra pegar aquele Rex que tá aqui então? Acho que é mais fácil Acho que dá, amiga, mas... Amiga, dá acelera aí o processo, amiga, amiga Só fiz o portão Só fiz o portão, você não tá vendo? Só fiz o portão, ué Mas eu vou fazer de serra, miserita Então faz a cerca logo Que eu ajudo O que você quer que eu ajudo? Cerca! Quero cerca na minha vida, é isso que eu quero Você já cercou tudo ou não? Já, já, você acha o quê? Aqui pelo menos a cerca tem Meu Deus! Então... Ih, olha lá, ó Ah, vá, 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 vá Você entrou na frente Eu não entrei na frente nada Não fui eu Eu coloquei só... Acabou a madeira Como assim acabou a madeira? Tem um monte de madeira, tem mil duzentos... Ai, travou Tá travando meu jogo, por isso que eu tô me atrasando, véi Ai, 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 entrei Precisa de mais pedra, vou pegar mais pedra Não, pedra tem Pedra tem Pedra tem bastante Ah, eu vou pegar Porque eu também vou fazer Porque você tá demorando muito Ah, vá tomar boa E depois que eu cercar vai ser rápido Não, eu vou fazer flecha, vai É, vai, por favor Eita, coloquei duzentos e noventa Não sei porque você tá revoltada hoje Só porque meu PC cresceu três vezes Nossa, o Matheus visto É, porque eu fiquei aqui esperando Aí caiu duas vezes Não falava comigo Não me respondia Fiquei falando sozinha Pior, eu tô pesada Nossa Tá de mim Tá, agora tá tudo certo Fiz vinte, pelo menos Será que eu vou ajudar? Nossa Pede Fiber, né? Putz, eu coloquei certo O Ark tá me trollando Bom, pelo menos a gente conseguiu usar as tartarugas Pra pelo menos formar lá com a Bear É Ainda tem uma, não tem? Ela morreu também Morreu, faleceu Entrei na água com ela, ela faleceu Mano, se tu ver o meu vídeo O Rex, ele tipo Não tem o que fazer Ele ficou de propósito mirando a tartaruga Eu sei, eu fui fingir também com a tartaruga Ele foi atrás Aí você morreu e tipo Ah, vou pegar você Ai, falta o que pra fazer cerca? Nada Tá madeira, na real Ó, 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 ó Já tá na frente Ó, ó Foi Amiga, não me bate mais Ai, ai Não me bate, amiga Só que tem que consertar o buraco ali Quanto tempo falta? Nossa, eu não sei Eu não tô prestando som Três minutos Aro 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 Fazer Eita, maravilha Olha, olha Ó Ah, sim Ih Falta Tati Tem Tati aí Já fiz 70 Não, já fiz 90 flechas 100 flechas Cadê Tati? Eu tô com fome Eu tô triste Certo Fiz 135 flechas Ô Ô Ô Ô Ô Jesus Deixa eu ver aqui Narcótico Ih Só deu pra fazer essas? Ah, tá Não, tem outra, tem outra Eu também fiquei pensando Pô, só deu pra fazer isso Ah, tem outra Eu fiquei triste comigo mesmo Fique triste Tá, vou fazer aqui tudo que dê pra fazer Caraca Deve fazer cento e poucos que eu fiz Deve fazer, 130 eu acho Depois dessa wave a gente vai lá no Rex Então, só deu um problema técnico, tipo, bem aqui Tem dois minutos ainda, é sério isso? Sério Ué Acho que não é melhor colocar mais um, não? Não sei A gente vai fazer o teste agora Coloca mais um, porque quando vier Parasauro Ah, Parasauro acho que não pode ser não É, mas mesmo assim Põe mais um, Fia Fia Ó, deu pra fazer exatamente 135 flechas Ouvei Dá pra fazer mais também, mas acabou meu, 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 meu print Fazer mais aqui Esse, esse jogo tá me trolando, tá me trojulando Mais doce Pera Pera Isso Ah, agora foi Imagina eu passar o micro rápido nessa microbrecha É Ia ser irônico Tá, agora eu tenho que fazer um crashbow Ah, vou, 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 vou Ó, o recurso indo, o recurso vindo Ainda bem que cerca é baratinha, véi, é tipo, 20 de pedra, hein? Se a gente fosse fazer... Peraí, dá pra fazer flex já? Dá, com certeza 56 Ah, mãe, eu tenho ponto aqui Aí, ó, dá pra fazer já, dá pra fazer já Mas vamos fazer que dá Ué, a menina tá duvidando da minha pessoa Não, mas é que eu não tinha ponto Ah, tá, desculpa Enquanto isso, a gente vai fazendo rejunte aqui, né? É que eu tô com preguiça de clicar já, já cansei já de construir essa bagagem Armor, metal Tá, já... Já começou? Ah, amiga, não, isso aí não dá pra brincar, não Tá, ainda tem um monte de pedra, deu certinho Então, na verdade, nem sei porque que deu... Ah, porque é barato Ó, pega aí Nossa, mas ele... O quê? Ótimo Ele faz de pouquinho, né? Ele faz de dois em dois, na verdade Como assim de dois em dois? De dois em dois Eu que mandei fazer dois de cada amigo Eu sei, é, mas antigamente, tipo assim Eu já coloquei duas botas Se tu colocasse uma luva, uma bota, uma bota, uma... Uma luva, uma bota, uma luva e uma bota, ele fazia... É, eu sei, ele... Ele estaca em vez de, tipo, fazer na sequência que você mandou fazer É Aí eu esqueço Eu sei, só que já tá tudo cercado, né? Então pra mim tá tudo good Nossa senhora Como é que tá aí a cerca? Tá bom? Acho que tá bom O bom é que dá pra subir, ó Tem uma ovelha aqui, ó GG Tem uma ovelha Ai, meu deus de mofadão Ah! Tem alguma... Ai, eu não consigo subir! O vagabundo, ele quebra pedra Ela tá dando dano na casa Sim, ele quebra pedra Eu tô tentando subir Cozerento Vem cá, vem, vem cá, vem Vem cá, vem, vem cá, vem Vem cá, vem, cá, vem, cá, vem Nossa, velho, cadê? Tá, matei um Matei dois Tá Que isso, tem mais um Tem mais um ainda Ele tá ainda atrás de você Ué Tá, agora é você Onde? Ah, achei Velho, se decide, tá me deixando zonza Ah, quer saber? Eu vou descer Ah, acertei Só porque eu falei que ia descer Só te falar que ele quase quebrou a cama aqui de cima, não acredita? Ah, ele é nível 96, ele é demônio Ele não quer morrer, morreu Valeu Tá, agora vamos pro próximo Cuidado pra não matar a ovelha Ai, como é que toma cuidado com isso? Bem dia, meu Jesus amado Nossa senhora Nossa senhora Você ouviu isso ou foi só eu? Aham Ué, eu tô errando? Ah Tô pô Cadê a Stimberry? Eu não tenho Stimberry Tenho O bom que eles ficam mais distraídos com a estrutura do que tudo, né? Sim Então, né, eles andando no portão Então eles... Ai, a ovelha Então eu quero essa sobrou... Não, sobrou não, tem mais Não, pode deixar ela morta, mas tipo, ficar de olho nela Ah Pra tipo, o corpo ficar, porque aí a gente derruba o Rex e... E, ó... Ah, se quiser dá pra ir lá pra pegar o Rex Tá, você fez as flechas de narcótico? Fiz, fiz, fiz Tá, eu tô dividendo aí Ah, mas peraí Ó, tem que... Pegar o crossbow lá dentro da... Da... Você pegou as flechas ali? Peguei Ih, ó... Ah, eu peguei Você me deu 50, você me deu mais E mais, Zé, tem 26, Zé Ué Amiga, tem o Rex ali já O Rex já tá ali, amiga Ah, amiga, tá vendo que eu já montei a seca, porque, né? Ah, então, mas eu acho que ele passa, hein? Não queria falar nada Não passa não, as perninhas dele é curtinho Quer ver? Vou chamar ele pra cá Mentira, eu não vou não, não tô doida ainda Ainda Então, amiga, ele já tá lá Então, por quê? Ah, tá aqui mais forte Tá, você pegou o resto dos narcóticos? Olha o patinho! Posso ir? Ah, peraí que eu vou colocar aqui só pra fazer um pouquinho mais de narcótico Que eu achei um loot de tartaruga aqui Tu falou, peraí, eu joguei, tipo, acertou o joelho dele e ele tá indo embora Ai, meu Deus, tá, pode coisar ele, então Eu acho que ele não vai cair, ele tá indo embora Sem zoeira, sem calma É, sei lá o que que eles fazem Teve uma hora também que tá... Onde que ele tá indo? Na praia? Não, ele tá indo pra árvore Agora ele tá vindo pra mim! Ah, eu tô vendo Ah, não Ele correu de novo Não sei o que que tá acontecendo Tá vindo Eu acertei não acertando Ah, não, você acertou agora, eu acho A rapaz Essa velha tá travando pra mim Tá dando umas travadas mesmo, é por causa da... Da chuva Será? Nunca senti travada, tão travada assim Acertei na cabeça, mas não contou Se me morder eu aguento Pode me morder Ah, eu acertei a árvore Ah, contou, gente Eu falei que eu aguento, mas eu tava brincando Pfff Eu, tipo Parei até pra falar por um minuto Porque... Olha, eu decidi eu tratar com um passarinho que não tinha nada a ver E o paceteou Ai, ele me mordeu Ai, caraça Eu não sei se dá não, tô com medo agora Olha, eu decidi eu tratar com o passarinho Só que o passarinho tá atrás de mim, entendeu? Então, o que que acontece? Ele tá me mordendo É Ai, socorro Meu, que bicho do capieta, velho robô Eu não sei se eu corro, se eu olho, se eu corro, se eu olho, se eu corro olhando Ai, meu Deus Ih, acertei a árvore de novo, ele tá correndo? Eu não sei se ele tá correndo, se ele tá me trollando Não sei o que que ele tá fazendo, velho Não tem Super Spyglass aqui, tem? Não, eu não sei, acho que não Ele tá pra morrer, mas ele não caiu ainda Ai, onde ele não me viu, que era? Poxa Então, tô com 34 flechas já e ele não caiu Mas tô chegando, tô chegando, tô chegando Tá indo ao mesmo lugar? Tá, um pouquinho mais pra frente Só seguir a praia que você me acha Ué, ele tá correndo, que era? Eu não sei se ele tá correndo de topô ou se ele tá correndo de bugado Tá indo sentindo montanha? Eu tô indo... Eu tô vendo a base daqui Ai, caraca Tá indo pro outro lado Eu tô indo pra base agora Socorro! Tá atrás de você? Tá, muito atrás de mim Será que não dá pra derrubar a Rex ou é impressão minha? Ai, caraca Ai, eu senti na minha orelha, na verdade ele me mordeu Que era? Eu não tô recuperando vida porque eu tô com fome Ah, consegui Cadê? Ele vai morrer Não, ele vai... Morre, mano Precisa de mais sangue do que esse Olha, ele tá de boa Tô preocupado Vai começar o Eve e a gente ainda tá por aqui Ele tá fugindo, eu acho que já Porque ele tá rodando o circo Pera Ele já mordeu três vezes Vem Nossa, aumentou o som do nada Nossa, travou do nada Morde então Quero ver se é machão mesmo É macho? É macho? Eu falei Um rapto? Um rapto não, eu falei Dilo Ai, derrubei o rapto Ô amiga, acho que é mais futuro do que... Caiu Eu já falava futuro com esse rex aqui, mas ele caiu Menina Que? Pegar lá o corpo da bicha, da ovelha Ah, eu já peguei Que susto Já pegou? Já rapaz, eu sou muito de função Mentira, eu não sou muito de função não Mas é o que dá pra fazer Coloca aí já pra tu É, eu coloquei Ah, tem kibble também O que que rex come? Ó, tem o... Não, não dá... Acho que não dá pra dar kibble não Nove mil de topor, véi É? Subiu o que? Ixi, não tá contando não Acho que ele não come cordeiro Ué? Qual é a kibble de rex? É de hipominoscópios Ah, é de escorpião, eu sempre esqueço Toda vez eu te faço a mesma pergunta Eu, Kiara, qual é a de rex? Aí ela tipo, lembra do oficial É o escorpião Ah tá, não vou lembrar, pode deixar Ó, deu o meu raptor aqui Não? Um múton, né? É Esse rex eu acho que tá pegado Nível 8 O raptor Ele ficou nível 11 Uau Cadê, cadê, cadê o metal? Nossa, tá aqui É... Não, agora tá com um time Tá? Tá Fazer 3 então, pelo menos Ai, puta que... Ai, meu Deus! Ai, começou Ai, já veio o bicho aqui Quê? Ai, Jesus! Qual que é o bicho? Para de me seguir! Limantria Ah, tá Ué, aqui não tem nada não Ou tem? Calimimos? Ah, não, velho, puta Nossa, pelagones! Nossa, cadê minha pike? Ué? Você matou? Tô matando, tô matando aqui Tô matando aqui também Tentando Ai, meu Deus, tem aqueles bichos que roubam Ah, não Ah, aqui também Ah, não Aqui tem tudo, véi Meu Deus, tem nem mantra aqui também Ai meu Deus, tem o Socorro, eu tô girando Eu tô girando, eu tô com medo Quebrou minha luva Nossa, eu tô ouvindo, mas eu não tô vendo Nossa, isso aqui já não Véi, eles tão me dando dívida Eu não tô conseguindo matar, eles não tão me matando Eu não tô matando eles, tá tudo complicado aqui Morreu Não, quebrou minha calça Desmaiei, eu acho que eu vou morrer Só falta essa alemandra aqui, mas tá difícil Acho que eu vou morrer pro demofodor Acho que eu vou morrer pro demofodor, tu acredita? Tu acredita? Meu Deus, vou ter que consertar minha roupa Eu caí, Kent O Pelagone, eu também caí O Pelagone está Está com medo da minha cama, véi Ai, eu bati a porta Pera Vou precisar consertar minha roupa Gente do céu, Kiara Ai, caraca Peraí, já eu me resolvo aqui Eu só preciso viver Mano, veio duas aqui, eu acho que eu matei uma Tá, o Rex está comendo um botão Ai, que susto, capeta Eu queria ir por aí, mas eu não consigo, né? Ah, caraça Quebraram meu peitoral agora Falta nove Caraca, o Megaloceros quebra a estrutura Nossa, uma alemandra é 104, Kent Nossa senhora E eu matei uma demofodor, acho que eu levo um 100 Nossa, véi Para de quebrar minha casa Custa caro Eu pago Tá, vai Ixi Tá, eu estou chegando A Demantria morreu Tem uma bicha aqui, acha o micro-rápido Tem Patty aqui Patty? Patty? Tá, se os bichos não destruirem a casa, eu vou destruir É o melhor do cérebro Morreu Matei Matei Dois Falta o Demofodon Espera É, o Demofodon está enchendo o saco, véi Deu um Era um pot Nossa, era um pot Então, eu quero acertar bem Falta um Demofodon Falta o Demofodon Caraca, foi um encontro de lança assim Que eu achei que acertei Ou se acertou Ou alguém acertou Que bicho chato, véi Matei Tá, e o Rex? Ele tá comendo lá O Moton Cadê ele? Ah, tá aqui Nossa, véi Que horror Pega isso aqui, amigo Você vai gostar Já já Não sei, mas aí Ai 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 Caraca, só mais um tiquinho Vai, amigo Ele tá tendo Ele tá com tremedeira Você viu? A boca dele tá tremendo Ah, então A sala de Rex é 74 Mentira que aumentou É Eu sou 64 Rex 74 Puta merda 62 Então Quer parar aqui? Tem que saber Se deu tempo aí Eu começo Deu Bem que é o Wave 2, né? É Galera O resto do episódio vai continuar no canal da Kiara Espero que acompanhem Valeu Valeu Eu Valeu Obrigado Obrigado.